Muito bem, muito bom dia, vamos começar a análise de hoje, de ver o que o mercado tem. Vou fazer uma análise completa aqui para a semana. Euro dólar, depois de muito amarrar, parece que ele começa a querer quebrar aquela lateralidade, então acredito eu que vai. Deixa eu puxar aqui, essa linha já foi rompida. Retestada, com boa chance de queda. Toda essa lateralidade aqui foi quebrada nesse movimento de baixo agora. Tinha essa primeiro, que ela quebrou para cima e voltou para dentro, então a gente pode marcar essa daqui. Se você considerar isso aqui no canal, então pode haver um pouco mais de resistência. Mas essa lateralidade triangular foi quebrada, acredito que ele vem buscar pelo menos 1,09, como um alvo mais curto do preço. Se ele cair para cá, ele tem a chance de cair 60 pips ainda, numa provável desvalorização do euro frente ao dólar. E, apesar disso tudo, com isso tudo, ainda temos a retomência de baixa em vigor. O nível foi bem testado. O que eu só não gostei foi dessa grande dúvida dele ao cair. Quando acontece isso, é porque realmente tem muita ordem de compra aqui, forçando o preço para cima. O preço começa a querer se equilibrar. Ele deu o sinal de queda e começou a querer se equilibrar, o que não é tão legal. Mas um padrão que eu consigo ver aqui, apesar de ele não ser tão forte, foi um inside bar que tem um pin bar dentro dela, nessa direção aqui. Não é tão forte quanto se ele fosse mais além, se ele subisse aqui, aí seria perfeito. Mas ainda assim indica força de queda. Então veja aí o euro caindo nos próximos dias. GBP-USD, esse aqui só está confirmando o que a gente já vem analisando. A queda após o toque no preço 1,32,87, por ali naquela região 1,33, ele foi buscar sabe quanto? 1,32,987, ou seja, foi lá beliscar o número redondo quase. Fez um dia de queda, 2, 3 em dúvida e hoje está caindo forte. Acredita aí que ele vem buscar os níveis já marcados, eu fiz uma análise ontem pela IC Markets. E eu acredito que ele vem buscar 1,27, número redondo 1,27. Deixa eu marcar aqui. Nessa queda, claro, eu quero que ele deixe algumas outras oportunidades aí, mas o caminho está livre. Sem nenhum outro empecilho mais significativo. Nenhum que eu tenha visto, né? Aqui no meio do caminho eu não vejo nenhum nível de suporte significativo. Esse aqui, mas muito fraco, eu acho. E ainda assim, longe de onde eu prestar atualmente, 200 pips. E não acho tão forte como, por exemplo, esse aqui que é o mais próximo. O caminho está livre aí para o GBP-USD cair. A impulsão anterior, se repetir, ela é extremamente boa. Se isso aqui replicar aqui para baixo, ele vai buscar 1, deixa eu ver. Exatamente lá embaixo. Então ele tem toda a pinta de que quer buscar 1,27 no GBP-USD. Então vamos ver aí até onde ele vai. No H1, ele fez aquela beliscada lá em cima e a queda. Infelizmente ele não retraiu para um nível de fibro interessante de início, né? Ele veio retrair depois para cá, não beliscou os 50 e já caiu forte. Achei outra coisa interessante que eu achei nele. Essa aqui foi interessante e ruim, né? Ele não buscou. Outra coisa que eu achei bom, né? Ele foi o rompimento dessa consolidação aqui. Vou ficar no M30 para ver se ficou melhor. Deixa eu ver se aqui era um canalzinho que eu estava olhando. Ah, eu não fui ver esse parno que eu vi um canalzinho. Eu estava muito bagunçado isso aqui. E agora que ele engatou a queda boa. Ok. O GDP-USD tem perspectiva de queda. Acho que essa semana é muito fácil de buscar 1,30. Opa, o SD-CAD, como eu falei ontem na análise da S-Markets, já começa a mostrar os sinais aí de alta. Toque no suporte. Por que alta? Porque ele está lateralizado. Esse movimento, apesar de ter toda a pinta de tendência, já fica aqui de dica. Deixa eu apagar e vou mostrar a vocês aqui rapidinho. Opa, vou mostrar a vocês aqui rapidinho. Como é que funciona uma análise dessa, por exemplo. Deixa eu marcar aqui, ó. Imagina que aqui tem suporte e resistência e o preço está oscilando entre os níveis. Mesmo que não seja tão certinho, ele faz o falso rompento, volta, testa, cai, sobe, cai, rompe um pouco, sobe. Você que está fazendo isso e está muito bem definido quais são os níveis de suporte e resistência, esse tipo de movimento aqui, vamos supor, ele vem para cá, começa a cair e faz isso aqui. Esse tipo de movimento, opa, está com a cor vermelha. Está com toda a pinta de que é uma tendência, né? Ou seja, já tem dois topos, já tem possivelmente dois fundos, se ele subir aqui. Mas eu não considero isso uma tendência devido à força da lateralidade. A não ser que isso aqui fosse muito amplo e aí eu nem olho a amplitude quando é tão grande. Se ele montar a tendência, beleza. Mas quando ele monta isso dentro de uma lateralidade bem específica, se o preço sobe para cá, ó, eu não vendo. Por quê? Porque para mim a força maior é a da lateralidade. Eu acredito que ele pode subir mais. Agora, e é o que está acontecendo no STK, né? Ele está no STK, nesse ponto aqui, ó, da lateralidade marcada. Não quer dizer que ele não possa continuar caindo, ok? Pode ser que ele caia. Inclusive, se ele fizer isso, então eu descarto a lateralidade e passo a considerar a venda em tendência nessa própria região que ele rompeu. No momento, eu acredito que ele sobe, pelo menos até aqui. Pelo menos até ali, eu acredito que é interessante ver uma alta do dólar em relação ao CAD. Se ele vai subir depois, como eu falei na análise, no estudo agora há pouco, né? Isso aqui, para mim, que está com toda a pinta de tendência, pode não ser ainda. Então, a força acredita ser maior de alta. Vamos ver, então, o timecimento. Vamos ver logo alguns indicadores aqui para ver. Se está deixando algum sinalzinho de alta. Está querendo, ó, o estocástico está querendo cruzar para cima. Se ele cruzar para cima, sim, e o candle não for tão grande, pode ser, sim, um sinal de compra pelo estocástico. O índice de força, deixa eu dar uma olhada, eu não lembro, opa, você não lembra se eu vi ele direito ontem. Quase chega abaixo de 30, né? Quase chega abaixo de 30. Agora, tem uma coisa interessante que eu não falei na aula sobre isso. É menos provável, mas existe a possibilidade do preço não chegar em 30, mas sim em 38.2. Que é como se fosse o nível de Fibonacci. Por isso que eu marco 61.8. Agora, é um indicador, né? Então, tem que tomar cuidado. No sentido de que muitas vezes ele é lento. Mas o preço, ele costuma ficar entre 70 e 30 sem quase nunca passar. É muito raro ele passar de 70 e 30 no índice de força relativa, tá? Bem raro, se você voltar aqui o gráfico, você quase não vai ver aí algum momento que ele passou. De leve aqui, de muito leve aqui, aqui passou bem, caiu. Então, para uma segunda visão, eu marco 61.8 para venda. E 38.2 para compra no índice de força. Se o preço cruza acima do 61.8 e cruza para baixo, foi aqui mais ou menos, é um sinal de venda. Aqui também, só que aqui falhou, né? Aqui ele caiu, foi quando ele fez sequer e depois subiu. Aqui ele caiu e se manteve caindo. Aqui ele não cruzou em nenhum ponto para cima. Mas aqui ele está cruzando para baixo. Aqui, por exemplo, fez esse fundo. Esse fundo veio abaixo de 38 e cruzou para cima nesse ponto. A MDP tubeou um pouco, mas pegou a velocidade para cima, testando a resistência. Agora ele cruza para baixo do 38 e se na próxima alta ele vier para cima do 38.2, acredito que ele sobe. Então, já são dois fatores aí, se alinhados, né? Dois fatores de indicadores, né? Índice de força relativa e o estocado. Já seriam dois fatores a favor da alta. Além do price edge, que está com a pinta aqui de alta também. E nos talis menores, o movimento mais recente que ele está querendo fazer agora, que eu acredito ser possível de rompimento. Aqui, ó. Tem essa linha, tem essa outra linha que eu falei ontem também. Essa sendo uma linha principal, digamos, e aqui uma linha de aceleração. O rompimento da linha de aceleração, muito provavelmente, torna inútil a linha principal. E aí pode ser que ele rompe direto. Como ela está muito perto uma da outra, esse movimento aqui também é interessante. Se ele subir, fizer um pequeno comeback e continuar a sua alta. Mas tem que daria bom para uma subida. O STCHF, olha só, que lindo, né? Testou o nível, deixou o pimbazinho e já começou um movimento de alta. Então, acredito que agora ele vem buscar 94,50 mais ou menos. Que é justamente ali o preço onde ele fez a máxima, né? E é também essa região daqui. Então, 94,50 é um alvo interessantíssimo para operações no SD Card. Isso aqui pode atrapalhar? Tudo pode atrapalhar. Se você for forçamento no mercado, vai achar sempre algum empecilho. Então, por isso que eu tenho meus pesos, né? Então, o peso maior é a tendência, nível e sinal. Se tem a tendência, tem um nível e tem um sinal, a chance não é de alta. Então, acredito que ele rompe. Independente de quantos empecilhos tiver aqui. Dia de tendência contrária, indicador indicando coisa contrária. Então, eu tenho essa tríade da tendência, nível e sinal. Se tiver tudo alinhado, acredito ser mais provável seguir o que a tríade está dizendo, né? E aqui, de fato, ele acabou subindo. Deixa eu dar uma olhada no H1. Porque a subida do H1 foi tão forte que nem retraiu muito. Só fez um pequeno comeback exatamente nesse nível daqui. Vou marcar, ó. Um pequeno comeback exatamente aqui. Vê só como é que é o preço, né? Suporte, rompe, teste devagarzinho e explode pra cima. Então, por exemplo, compras aqui em cima, ó. Um stop aqui atrás. Mesmo muito curto, acho que o stop melhorzinho ficaria mais pra baixo aqui, ó. Com esse stop, dá pra pegar um dois pra um ali em cima. Já subiu. Acredito na continuação de sua alta. É isso que a gente vai ver aí durante a semana. Ele vai cumprir alto ou não. Se ele voltar pra baixo, ainda, dependendo da velocidade que ele vier, ainda dá pra pensar numa compra aqui. Se ele vier muito lento, aí ele complica porque vai estar mais lateralizado do que o início. EUROLD, caramba, que queda delícia, muito boa. Aquela região que eu marquei aqui, o BIMBAR mencionado, a queda muito certinha, veio buscar lá a mínima. E agora, essa região, com diferente do EURGBP, já é na região de suporte, bem visível. E se o preço não conseguir fechar aqui embaixo, aí sim, poderia vir uma regressão. Que é uma hipótese menos provável. A mais provável é o rompimento, continuação da tendência de queda e o preço de atingir o próximo nível em 1,36, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 1,36,50. Um pouco pra cá. Isso se romper. Não precisa romper. Muita gente pode botar aquele tempo que é improvável, mas tudo pode acontecer, né? Inclusive, por mais baixa chance que tenha, essa impulsão pode replicar lá pra baixo. Eita, poxa, encaixa certo, mas não suporta, né? Olha só. Vai ficar registrado aqui. O EUROD, que fez essa impulsão enorme, quando começou lá, aquele negócio da guerra lá, 24 de fevereiro, já tava caindo, né? Quando aconteceu 23, 24, foi que ele despencou mesmo. Desvalorização do EUR. Foi quando o pessoal começou a correr pra dólar australiano e dólar neozelandês. E aí, se a impulsão replicar, ele vem bater, provavelmente, né? Se replicar, tô falando do se, porque eu não gosto muito de dar certeza. Se cair e replicar, ele vem bater exatamente em 1,37, que é o suporte do semanal que eu mostrei. Deixa eu puxar o mensal aqui pra ver rapidinho. Lindo, lindo. E pode ser que encaixe perfeitamente. Se deixar um sinal de venda ali, melhor ainda. O DNCD, depois de muito lateralizar, ele testa o suporte, deixa engolfo, deixa sinais e explodiu pra cima. Eu não lembro se eu cheguei a ver o estocástico no DNCD. Deixa eu dar uma olhada como ele tá. Ah, é, ele não cruzou. Rapaz, um movimento lindo desse. Ele não ter cruzado pra baixo de 20 antes da subida. Tudo bem. O Price Action trouxe aqui várias possibilidades. Engolfo, subida, testou a resistência. Nem sequer deu uma retraidazinha, já rompeu. Fez uma pequena retraidazinha aqui com sombra, mas foi embora pra cima. E como eu marquei ontem na análise, ó. Próximo nível que eu acredito que ele vai buscar é esse daqui. Esse daqui que poderia atrapalhar, não atrapalhou. Tá vendo como a tendência muitas vezes é forte? Atrapalhou no início, né? Não, nem tanto. Deixa eu puxar pra cá só pra ver um negócio. Deixa eu jogar essa linha aqui. Não, ele chegou perto, não conseguiu passar, voltou e agora já tá querendo romper. Acredito sim que busca um 09.35 no Aldeia NZD. E no ouro, a expectativa de alta continua apesar da queda dele. E agora fica aqui um alerta de canal. Preço testando canal. Vou marcar, ó. Se eu traçar essa linha superior aqui e puxar pra cá, olha o que ele está agora. Canal. Então, acredito que o preço daqui faz mais um movimento de alta. E talvez o que por fim vai romper e engatar a alta. E se ele vier pra cá, pode ser o falso rompimento. Se ele vier pra cá e subir, aí sim, falso rompimento. Mas se ele vier pra cá e romper, já era, né? Se ele vier pra cá e romper, aí não. A análise vai ter feito uma mudança. A não ser que ele rompe e volte com forças. Se ele romper e ficar, já era o colipante e a gente procura outras coisas. Então, acredito que na alta do ouro, o preço não chegou a testar ainda em 1973. E por fim, eu acredito que ele chegue em 2070. Ok? Bom, muito obrigado pela presença aí, Adriana. Eu vou lançar o vídeo agora no YouTube. Pra quem não pode assistir. Inclusive, já está descarregando aqui minha bateria. Forte abraço, Adriana. Uma boa semana aí pra gente. Valeu! Valeu!